O Bichinho de Daisy e Poppy Daisy, Poppy, não brinquem de galopar em seus cavalos na mesa de café da manhã! Desculpe, majestade, mas as gêmeas estão amando pôneis no momento. Elas querem muito um bichinho. E os pôneis são ótimos animais, lindos e tão carinhosos. E eles têm longas caudas pra gente poder pentear. Daisy e Poppy vão adorar um pônei. Pônei, pônei! Nem pensar, não! Pôneis são enormes! E Daisy e Poppy são fadas pequenas. Nada de pônei! Talvez as princesas possam ter outro tipo de bicho. Bicho, bicho, bicho! Posso criar por mágica um bicho inofensivo e bem fofo. Espere um pouco. Bichos precisam de cuidados. Quem é que vai fazer toda a limpeza? As gêmeas. Vamos sim, nós prometemos! Está certo, mas por favor, crie um bicho delicado, babá. Nada de dragão ou dinossauro. É claro, majestade. Ah, estou com um mau pressentimento a respeito. Não se preocupe, querido. A babá Plum sabe o que está fazendo. Estou com um péssimo pressentimento a respeito. Chegamos! A Biblioteca Mágica das Fadas. Agora, vamos achar um livro sobre bichos. Hum, um tigre? Tigre, tigre! Não, muito grande. Ah, tigre! Hum, uma cobra? Cobra, cobra! Não, se contorce muito. Ah, cobra se contorce! Um crocodilo? Crocodilo! Crocodilo! Não, muitos dentes. Ah, crocodilo! Ah, aqui está o bichinho perfeito. Um hamster. Hamster! Hamster! Qual terá sido o bichinho que a babá criou para Daisy e Poppy? Contanto que seja pequeno, nem me importo. Aham! Com vocês, o novo bichinho das princesas, Pipim! Papatá! Pipim! Papatá! 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 Não, majestade. Pipim é um adorável pequeno hamster. Que fofo! Pipim, gostou de você, papai? Oh, ele é uma graça, não é? Graça não é a palavra que eu tinha em mente. Acho que eu ficaria mais feliz se ele ficasse lá fora. Muito bem. Saia! Saia, Pipim! Não pode mostrar que está com medo dele. Saia, Pipim! Saia, Pipim! Saia! Isso, Pipim! Bem-vindo ao pátio, seu novo lar. Espero que o Pipim não fique triste de morar aqui. Vamos dar brinquedos para o Pipim. E hamster gosta de muita palha. Podemos dar alguma coisa para o Pipim comer, babá? Comida! Comida! É? E água? Ah, assim o Pipim vai se sentir em casa. Ah, por que o pátio está cheio de palha? É para o seu hamster, majestade. Meu hamster! É engraçado. O pátio está igualzinho a uma gaiola de hamster. É muito divertido. Por que ele tem que ficar correndo tanto assim? Hamsters gostam de ficar correndo. Oi, Ben! Oi, Gaston! Oi, Rota! Ah, não! O Pipim fugiu! Ah, que triste. Terrivelmente triste. Pipim! Pipim! Nós perdemos o Pipim. Que reviravolta maravilhosa. O Pipim sumiu. Sumiu para sempre. Espere, reitista. Eu posso trazer seu hamster de volta. Não se incomode, Ben. Não é incômodo. Duendes são bons em caçar hamsters. E eu sou um duende. Pronto, Gaston. O Pipim voltou, reitista. Voltou são e salvo. Ah, obrigado, Ben. Vamos fechar a porta da gaiola antes que o Pipim puxa de novo. Ele dorme alguma hora? Talvez quando cansar. E como podemos deixá-lo cansado? Vamos perguntar ao Duende Ancião Sábio. Ele sabe de todas as coisas. Alô? Duende Ancião Sábio falando. Como deixamos um hamster cansado? Hamster? Ah, o hamster de estimação do rei. Precisamos cansá-lo. Ah, entendi. O que vocês precisam é de uma roda. Uma roda? Como isso vai ajudar? Espere e verá. Já estou indo para aí. Olá, reitista. Onde é que está este seu hamster? Meu hamster? Aqui está o Pipim. O Pipim gostou de você. Encantado, certamente. Podem trazer a roda. Certo. Meu Deus, onde é que isso vai ficar? É horrível. As coisas que fazemos por nossos bichinhos, hein, reitista? Não é, meu bicho. Baixem a roda na gaiola do hamster. Gaiola do hamster? Está falando do meu castelo. Põe uma roda no meio da gaiola do hamster, senhor duende. Pipim? Aqui, Pipim. Pipim gostou da roda. Tem certeza de que a roda é forte? Vai dar certo. Hamsters não correm muito rápido. Ah, você tem um hamster rápido, não é mesmo? Puxa, a roda está girando muito rápido. Ela não vai aguentar a visão. Tudo bem, a roda é muito grande para passar pela porta da gaiola. Meu castelo! Oh, céus! O Pipim fugiu de novo. A roda está indo para a grande árvore dos duendes. Precisamos alertar os duendes. Alô? Alô, querida, sou eu. Você sabe como são os hamsters? Sim, querido. Eles são criaturas doces e peludas. Sim, não se assuste. Mas tem um hamster indo na sua direção numa roda gigante. Ele está voltando para o pequeno castelo. Ah, meu Deus, senhor duende, fomos poupados. Mas a grande roda está voltando para o lugar de... Tem uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? A roda bateu na árvore dos duendes, mas todos estão bem. Viva! E qual é a má notícia? A roda está voltando para cá! Todos para a torre! Eu não acredito nisso! Sim, rei Tisto. Maravilhoso, não? Seu hamster voltou para casa. Ah, o Pipim está cansado. Viu só? A roda funcionou. Agora sabemos que exercício ele precisa todos os dias. Ir até a árvore e voltar. Não, o Pipim tem que ir. Mas Daisy e Poppy amam o Pipim. Pipim! Eu não quero um bicho morando no meu castelo. Eu posso transformar o Pipim em outro tipo de bicho. Um bicho que possa viver fora do castelo. Ah, certo, Babá Plã. Faça isso. Os duendes consertaram a gaiola do hamster. Quero dizer, o castelo, Vossa Majestade. Maravilha, vamos dar uma olhada. O quê? Babá! Sim, Majestade. Por que tem tanta palha no meu pátio? Palha? Ah, está falando da tigela de comida. O quê? Sim, querido. Você pediu um bichinho que pudesse viver fora do castelo. Então voltamos ao que queríamos lá no início. Um pônei! Que lindo! Pipim, o pônei! Pocató, pocató! O Príncipe Sapo Olá, Senhora Duende! Olá, Princesa Holly! O Ben pode sair para brincar? Parece que ele já está descendo. Oi, Ben! Oi, Holly! Vamos brincar de príncipes e princesas? Vamos! Eu posso ser a princesa, porque eu sou uma princesa. E eu posso ser o príncipe. Tá, eu vou transformá-lo num príncipe com a mágica. Não dá para fingirmos que eu sou um príncipe? Não, com mágica é muito melhor. Abra, casobdi! Oh, acho que transformei o Ben num sapo. Oh, eu sempre acabo confundindo sapos com príncipes. Ben, se você puder me ouvir, coaxa! Ótimo! Eu vou buscar ajuda. Espere aqui. Depressa, Baba Plum! Venha rápido! Eu transformei o Ben num sapo! Ah, ótimo! Está treinando a sua mágica. Não, não, não! Foi um acidente! O Ben não está nada feliz sendo um sapo. Os sapos não são felizes. Será que pode me ajudar a transformar o Ben nele mesmo outra vez? Tudo bem, agora acalme-se. Vou pegar minha varinha enquanto você fica com o Ben. Tá legal! Holly, cuidado para ele não saltar! Os sapos fazem isso! Essa não! O Ben sumiu! Agora eu nunca encontrarei o Ben e ele vai ser sapo para sempre. Oi, Holly! Olá, Violet. O que houve? É que eu transformei o Ben num sapo e ele sumiu pulando por aí. Ele deve estar no lago. É onde os sapos moram. É claro! Vamos! Vamos até lá procurá-lo. Holly, olha! Tô vendo! Esse deve ser o Ben! Olá, Ben! Eu soube que você foi desobediente e foi transformado em sapo. Você devia ter me esperado como eu pedi a você! É! Pobre Holly ficou muito preocupada. Vai, Violet. Eu acho que esse sapo não é o Ben. Pra mim, aquele se parece mais com ele. E aquele ali também se parece. Ai, são todos iguais. Nunca encontraremos o Ben. Olha, um deles está usando chapéu. O Ben usa chapéu? Hum, eu acho que sim. Holly, você não sabe? Ele é seu melhor amigo. Isso! Ele usa chapéu sim. Oi, Ben. Ben, se for você mesmo, coache agora. Finalmente! Você não faz ideia do que nós passamos pra encontrar você. Olha, Ben, não se preocupe. A Babá Plum já vai chegar aqui e ela sabe o feitiço pra trazer você de volta. Nós não precisamos da Babá Plum. Eu conheço um monte de feitiços. Hum, vai, Violet. Eu acho que nós devíamos esperar a Babá. Não, não, não. Eu vou te mostrar. Transformar sapos de volta em duendes é muito fácil. Veja só. Zabit Zé, transforme-se agora no que você é. Viu? Eu disse que ia conseguir. Muito bem, Violet. Oh, isso foi horrível. Eu fui transformado num sapo e comi moscas. Oh, acho que o nosso feitiço não funcionou tão bem assim. Oh, Ben se transformou num pássaro. Não era pra isso acontecer. Agora nós nunca, nunca o encontraremos. Oi, Holly. Oi, Violet. Olá, Barnaby. Vocês viram o Ben? Eu quero jogar futebol com ele. Hum, eu acho que não vai dar pra você jogar futebol com um pássaro. Pássaro? É, a Violet transformou o Ben num pássaro. Você o transformou num sapo antes. Bom, ele agora está voando. E nunca mais vamos encontrar ele. Puxa vida. É muito chato. Hum, os pássaros vivem nas árvores. Então, temos que procurá-lo nas árvores. Estranho. Um daqueles pássaros está usando chapéu. É o Ben! Mas aquele ninho está muito alto. E nós não podemos voar tão alto assim. Então, ainda bem que eu estou aqui. Os duendes são bons escaladores. E eu sou um duende. Ben, é você mesmo? Agora é fácil. Vem comigo. Não voe. Viva! Agora é fácil. Só temos que transformar o Ben em Ben novamente. Eu tive uma ideia muito boa. E se nós duas fizermos o feitiço juntas? Legal! Vai ser divertido. Abra cá! Zabadi! Ah, isso foi horrível. Eu fui transformada em um passarinho e comi minhocas. Violet, acho que o nosso feitiço não funcionou direito. Ah, o Ben se transformou num coelho. Ah, agora ele vai saltar por aí e teremos que procurá-lo de novo. Eu não acredito nisso. Ai, não estamos num bom dia. E quanto ao pobre Ben? Meu Deus, Holly! Procurei por você em todos os lugares. Desculpe, Baba Plum. Mas o Ben ainda está perdido e nós temos que continuar a procurá-lo. Entendo. Então, onde está o sapo que precisa ser transformado no Ben? Ah, ali. Mas é um coelho. O Ben foi um sapo. Depois um pássaro. E agora, olha só, ele foi transformado num coelho. Nós tentamos de tudo com ele. Estão vendo? Isso prova que vocês duas precisam treinar mais mágica. Sim, Baba Plum. Fadas da idade de vocês só conseguem fazer feitiços simples. Sim, Baba Plum. Observem e aprendam. Quando transformaram o Ben em um sapo, Abra-ca-zabedi. Não deviam tê-lo transformado em pássaro. Zabadi. E muito menos em um coelho. Abra-ca-zabedi. Não, desde o começo, vocês deviam tê-lo transformado em Ben. Abra-ca-zabedi-zabedi-zé. Viva! Ufa! Estou feliz que tenha acabado. Viram, meninas? É fácil. Qualquer um pode fazer isso. Tá legal. Posso tentar novamente? Não. Se qualquer um pode fazer isso, eu quero tentar. Ah, tá legal. Holly, empreste a varinha a ele. Mas... Mas os duendes não fazem mágica. Eu gostaria de tentar fazer mágica só uma vez, por favor. Este é o espírito, Ben. Ah, em sapas. Abra-ca-zabedi. Ufa! Por um momento, eu achei que o Ben ia nos transformar em sapas. Abra-ca-zabedi. Ah, não. Puxa, foi mal. Os duendes não fazem mágica. Hum... Talvez você só precise de uma pequena ajudinha mágica. Trica-trica-trica. Que esse jovem duende faça mágica. Pronto. Sente de novo, Ben. Ei, sapas. Abra-ca-zabedi. Ei, funcionou. Ei, pássaros. Zabedi-zé. Agora, hein, coelhos. Abra-ca-zabedi. Pronto. Terminado. Ótimo, Ben. Mas você não esqueceu de nada? Ah, o quê? Tem que transformá-las em meninas de novo. É? Ah, está bem, então. Abra-ca-zabedi-zabedi-zum. Meus parabéns. Vocês duas entenderam? Ah, sim, babá. Eu acho que sim. Ótimo. Alguém mais quer tentar? Sim, por favor. Posso tentar? Não! Que tal uma partida de futebol? Sim! Futebol! E as regras são essas. Nada de mágica. Está bem. É? Eu acho que já tivemos muita mágica por hoje. Diversão e brincadeiras. Essa é a minha receita especial de bolinhos. Leva farinha, mel, leite, chocolate e uma maçã. Nham, nham. E agora acrescentamos um ovo. Que delícia! Mexemos um pouquinho. Está bem. Splish, splash, splash, splash. Deve ser a Holly. Oi, Ben. Oi, Holly. Estou ajudando a minha mãe a fazer bolinhos. Ah, eu posso ajudar? As fadas são boas fazedoras de bolinhos. É claro, Holly. Você pode ajudar a mexer. É a minha parte preferida. Espirrando e esparramando a massa do bolinho. Eu prefiro mais mistura e menos sujeira. Por favor. Splish, splash, splash, splash. Oh, Holly. Que tal você mexer um pouquinho? Está bem, senhora duende. Mexa muito bem, Holly. Você podia espirrar um pouquinho mais, Holly. A seguir, colocamos a massa dentro da forma. Eu acho que vão ficar deliciosos. Hum, podemos comer um agora? Desculpe, Ben. Eu tenho que assá-los no forno primeiro. Ah, não podemos assá-los com mágica? Esses são bolinhos de duende assados sem mágica. Mas a mágica pode assá-los mais rápido. Eu vou lhe mostrar. Não, obrigada, Holly. Lembre-se, duendes não fazem mágica. E nós somos duendes. E nós somos duendes. Os bolinhos já estão prontos? Eles ainda nem começaram a assar. Talvez a Holly deva usar um pouco de mágica. Eu acho melhor que vocês brinquem lá fora. E eu chamo quando os bolinhos estiverem prontos. Ah, temos que ir mesmo? Tem tantos jogos legais para vocês brincarem. Eu não estou com vontade de brincar hoje, mamãe. Que bobagem. Então, vocês adoram brincar. Divirtam-se. Espero que os bolinhos não demorem muito para assar. Também espero. Ah, sei lá. Acho que podíamos brincar de alguma coisa. Está bem. Que tal pega-pega? Gosto de pega-pega. Está legal, Ben. Mas você tem que brincar direito, Holly. Nada de mágica. Está legal, Ben. Então, vamos lá. Você não me pega. Você está correndo muito rápido. Não posso fazer nada. Os duendes são bons em correr rápido. E eu sou um duende. Não é justo. Hadas não correm tão rápido quanto os duendes. Está bem. Eu vou pular numa perna só. Você não me pega. Você ainda está rápido demais. Está bem. Eu vou ficar paradinho aqui. Peguei. Agora é minha vez. Você não me pega. Eu vou te pegar. Não, não vai. Você não me pega. Você está trapaceando. Nós combinamos que nada de mágica. Eu não estou fazendo mágica. Eu só estou abanando as minhas asas de fada. Isso não é justo, Holly. Os duendes não têm asas como fadas. Eu nunca vou conseguir te pegar. Está legal. Eu não vou usar as minhas asas. Peguei você. Vamos brincar de outra coisa. Tá. Pique e esconde. Certo. Brincaremos de pique e esconde. Oba, legal. Eu gosto muito de pique e esconde. Mas nada de voar, Holly. Está legal. Nada de voar, Ben. Contando um, dois, três. Não, Holly. Está legal. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já. Estou indo. Pronto ou não, lá vou eu. O Ben se esconde muito bem. Não está aqui. Aqui também não está. Ben, me dá uma pista. Por favor. Você está muito fria. Mais fria ainda. Mais quente. Mais quente. Muito quente. Achei você. Hã? O que é isso? Não tem ninguém. Gelada. Ah. Essa brincadeira é muito chata. Tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Estou aqui. Achei você. É um esconderijo bom, não é, Holly? Muito bom. Eu acho que é. Os duendes sempre se escondem bem. E eu sou um duende. É a minha vez de esconder. Lembre-se. Brincadeira justa e nada de voar, Holly. Nada de voar. Eu prometo. Eu nunca vou encontrar um lugar bom para me esconder. O Ben falou para eu não voar, mas não falou nada sobre mágica. O que você acha, hein, varinha? Podemos fazer uma magiquinha pequenininha? Não, varinha. O Ben não vai se importar. Abra, cadibeli, díbel. Me torne invisível. Aí vou eu. Pronta ou não? Muito, muito, muito gelado. Mais frio do que o Polo Norte. Aham, já entendi. Acho melhor você desistir, porque você nunca vai me encontrar. Onde será que a Holly pode estar escondida? Porque ela não se escondeu aqui no jardim. Isso é muito mal. A Holly se escondeu tão bem que eu nunca vou encontrá-la. Achei você! Mas como você me encontrou, Ben? Eu estou invisível. Não, eu não estou invisível. A mágica acabou. Mágica? Ah, é... Eu só fiz uma magiquinha bem pequenininha, desse tamanhinho. Então, Ben, vamos brincar de alguma coisa diferente. Eu prometo a você que não vou voar e também não vou fazer mágica. Está bem. Vamos brincar de... Ben? Holly? Crianças? Os bolinhos estão prontos. Ah, senhora duende. Nós temos que comer agora? Não podemos brincar mais um pouco? Mas que surpresa. Eu pensei que uma certa princesa fada e um certo duende achassem esses jogos chatinhos. Mas, mãe, nós não brincamos quase nada. E você disse que os bolinhos iriam demorar séculos. E os bolinhos demoraram séculos. É mesmo? O tempo voou porque vocês estavam se divertindo. O tempo faz isso. Ah! E agora, querem um bolinho? Sim, por favor! Pão, delicioso! Que bom! Esses bolinhos estão ótimos. E a senhora duende nem precisou de mágica para fazê-los. Obrigada, Holly. Acho que foi o jeito que você mexeu que fez toda a diferença. Você quer ver um truque? Tá legal. Eu posso fazer esse bolinho desaparecer. Mas como? Pensei que os duendes não fizessem mágica. Preste muita atenção. Pensei que os duendes não fizessem mágica. Chegou. Ah! Puxa, mas é tão lindo e é tão cintilante. E também é muito delicado, Holly. Significa que quebra facilmente. Então você pode olhar, mas não pode tocar. Sim, mamãe. Puxa vida, mas que lindo bule. Posso dar um brilho nele, sua majestade? Não, Baba Plum. Nem você deve tocar no bule. Sim, sua majestade. Ótimo. Agora, está um lindo dia. Por que não vamos dar um passeio? Posso ficar aqui olhando para o aparelho de chá? Está bem, Holly. Pode olhar, mas não toque. Tá, pode deixar, mamãe. Olá, Baba Plum. Olá, Ben. A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está ocupada olhando para o bule. Mas se você... Ben! Tenho uma coisa para te mostrar. Está bem, Holly. Olha, o aparelho de chá das fadas da mamãe. Não é lindo, Ben? Ah, eu acho que é, sim. Você sabia que ninguém pode tocá-lo? Nem mesmo a Baba Plum. Por que não, Holly? Porque é muito delicado. Quebra facilmente. Ué, então para que ele serve? Bom, ele serve para oferecer chá, é claro. Ah, mas nós não podemos. Segure, Bobo. Não é difícil. Olhe para mim. Como quero o seu chá? Senhor duende, fraco ou forte? Ah, eu não acredito. Holly, você quebrou o bule da rainha. Essa não. A mamãe vai ficar muito triste. Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não. O que faremos? Você não pode consertar com mágica? Ah, vou tentar. Abracadabra, abracadule. Conserte o bule. Que pena. A mágica não funcionou. A babá deve saber um feitiço. Vamos perguntar a ela. Não, não podemos contar para ninguém. O que vamos fazer, então? Ben, os duendes não são bons em consertar as coisas? É, são sim. Ben, você é um duende. Ben, o duende. Então, não pode me ajudar a consertá-lo? Ah, eu não tenho certeza. Por favor, Ben. Você é o meu melhor amigo. E você é a minha única esperança. Ah, está bem. Eu tenho um monte de coisa de consertar em casa. Podemos levar os pedaços nessa caixa. Mas se virem a gente, Holly. Posso fazer a gente ficar invisível. Eu conheço um feitiço. Abracadib de beijos. Nos passa invisíveis. Ei, deu certo. Vamos. A babá está ali. Ben, fique calado. Essa não. O meu feitiço de invisibilidade acabou. Está tudo bem. Estamos quase lá. Ninguém vai ver a gente agora. Olá, Ben. Olá, Princesa Holly. Ah, olá, Senhora Duende. O que vocês estão fazendo? Ah, nada não, mãe. A gente só vai consertar uma coisa. Tá. Duendes são bons em consertar coisas. E você é um duende. Sim, mãe. É aqui que eu guardo as minhas coisas de consertar. Aqui tem cola, tinta, escovas... E brilho. Ótimo, legal. Primeiro, eu tenho que colocar um tapete para nós não sujarmos o chão com cola. Tá bom. E vamos colocar o avental para não sujarmos as nossas roupas. E agora? Nós vamos colar os pedaços com cola. Assim. Olha só. Um, dois, três. Prontinho. Colou. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Consertado. Hum, eu acho que não está muito bom. Hum, podemos pintá-lo. Legal. Assim está melhor. Hum, ele também tinha flores. E eu sou boa em pintar flores. Pronto. Mas era um pouquinho mais cintilante. Tinha mais brilho. Nós podemos usar o brilho. Eu adoro o brilho. Agora está ficando mais cintilante. Pronto. Viva! Você acha que a sua mãe vai notar a diferença? Hum, acho que vai. Talvez precise um pouco mais de brilho. Acho que não, Ben. Nós fizemos de tudo para consertar, mas não funcionou. Nós vamos ter que pedir um feitiço para a Babá Plum. Então tá. Vamos falar com a Babá Plum. A Babá está ali. Vai, peça a ela um feitiço. Babá Plum, Será que posso te fazer uma pergunta sobre feitiços, por favor? Uma pergunta? É claro. Babá Plum, Sabe o que que é? Uma amiguinha minha quebrou uma coisa e quer consertá-la. Ela deve usar que feitiço? E eu conheço essa amiguinha? Ah, não. Não conhece, não. Ela é uma gnoma. Ela mora muito longe daqui e você não a conhece, Babá Plum. É algo especial que sua amiguinha gnoma quebrou? É, sim. E sua amiguinha gnoma quebrou de propósito? Não, não foi de propósito. Foi um acidente. Eu não queria quebrar. Ah, entendi. Você quebrou. Ah, Babá Plum, foi um acidente. Eu não queria quebrar. Não se preocupe, Holly. Não pode ser tão ruim. É ruim, sim, Babá Plum. Não seja tola. Não é desde que não seja o bule da rainha. Ah! O que você quebrou? O bule da rainha. Ah! A mamãe vai ficar muito triste. Mas nós consertamos. Então, tenho certeza de que está tudo bem. Mas acontece que não ficou exatamente como era antes. Ah! Por favor, pode consertar, Babá Plum. Não se preocupe. Sei exatamente o que fazer. Eu sabia que a Babá Plum teria um feitiço para consertá-lo. Eu não vou consertá-lo. Ah, então você vai comprar um bule novo? Não. É muito mais simples do que isso. O que vai fazer? Vamos contar para a rainha. Não! Com licença, sua majestade. O que é, Babá Plum? Infelizmente, aconteceu um pequeno acidente. Acidente? O que houve? Eu sinto muito dizer que o seu lindo bule quebrou. Ah! O bule que eu avisei que ninguém podia tocar? Ele mesmo. Babá Plum, eu avisei que não podia limpar aquele bule. Sim, sua majestade. Estou com vontade de transformá-la numa... Lesma. Isso é um pouco forte, não é, querida? Talvez a senhora possa me transformar num caracol. Não! Mamãe, fui eu, fui eu que quebrei. E eu passei o dia todo triste por causa disso. E agora já sei, você vai me transformar numa lesma no lugar da Babá Plum. Oh, não, filha. Imagine, não fique triste. É só uma peça de porcelana boba. Mas, mamãe, você ia transformar a Babá Plum numa lesma. Oh, eu não quis dizer isso. Hã? Desculpe por fazer você ficar triste, mamãe. Querida, eu só estou triste porque você achou que não poderia me contar. Mas nós tentamos consertar, mamãe. Não ficou como era antes, sua majestade, mas as crianças tentaram fazer o melhor. Oh, mas que... Beleza! Está tão lindo quanto antes. Posso limpar agora, sua majestade? Não. Esse é o único da espécie e é muito frágil. Ninguém deve tocá-lo. Prometam. Nós prometemos. Eu guardarei ele para sempre. Eu guardarei ele para sempre.